O que o jogo desse pra mim, fiá, tu é PC, eu tô no mobile e é 5 horas pra exportar. Poxa, o que demora pra exportar é SMB. SMB é 3 horas, fi. Mas Twitch, tu demora muito? Não, acho que não. Mano, o mobile demora demais, véi, fica bugado aí. SMB tem que fazer isso no mobile? Tem, sim. Eu coloquei Twitch no vídeo da Babi, mas coloquei só um só. Eu vi, eu vi. Eu só fiz uma cozinha bonita de 12. Carai, tu usa até estudo de estudo. A cabeça da minha pica. A cabeça da minha pica. A cabeça da minha pica. Achei doido. Eu não estou escusando não, eu estou assistindo a live, está tudo bugando. Salve, Marlon. O que você vai fazer nos estados? Salve, Eleidits! Churildo. Acha que você está fazendo aqui? Até a história que está fazendo aqui. O que? Eu não vou transmitir a tela. O que? Eu estou transmitindo não o imunador. Você está transmitindo o imunador só o imunador. Eu estou transmitindo o imunador. Você é simplesmente o imunador. por isso eu fico parado parado? oi? ah, tava parado, tava mexendo em outra coisa mano, eu não to atendendo nada, velho tá dando retorno na live, eu to escutando nada, velho eu to escutando nada, velho oh, tão escutando eu falando, eu to escutando tu falando ai meu deus, vou morrer hahaha e aí o piscina do Vryde, do Walt e aí o piscina do Vryde, do Walt sou o Zervan hahaha mano, sou eu que acho que o MP40 ta espalhando muito to usando mais Tomps eu não sei, eu sou lixo, eu jogo de 29 caralho, eu recebi que ela costumou passar pro sonido da bola cheio de 29 feio não, mano, eu jogo de 29 não, to som eu sou mais Tompson caralho caralho, que sangue é esse mano? já tá caro sangue aqui velho os caralho expulsou teu homem sangue sangue sem couro piscina do Vryde piscina do Vryde piscina do Vryde Wryde Muita me tirou Nem mira Ficou muito rápido no Street Fighter Ó Só esvagar Crossfire não, o Street Fighter é assim, rapidão Mano, eu uso um ROG Phone 2 Que sério? Ah, eu não jogo no murador não, cara Ah, tá, lá Ah, puta Passa DP boa pro Android, mano Eu uso, DP no 200, mano 240, muito bom Se deixar no 240 fica a MEC, tá ligado? Ah, não Eu vou assistir pela televisão que o celular tá se carregando Televisão? Televisão Rápido de mim Não, mas não dá Não dá pra comentar, né, gente? Oxe, cara, tem um bagulho aqui, ó Ó, vultal Televisão é zigue Cora, f1 A foule F1 Ah! R1 Cora, R1 O cara é um louco, tem... Ah, mas eu tô vendendo conto com a Jerical e rapaz, quem quiser tem, né? Conto com a Jerical e camisa do santo, rapaz, né? Só na minha conta que eu tenho. Ô, é teletrina, só. Uma textura dessa pra mim? Uma textura? Uma textura. Poxa, eu peguei no burro isso aqui, peguei no burro. Coloca meu nome, garante. Eu vou fazer, você tá fazendo o meu nome, né? Eu vou fazer, eu vou baixar o photoshop aqui, então o photoshop tá acontecendo. Eu tenho a Jerical, velho. Eu tenho uma net, só que tipo assim, eu vou tentar me dar conta daqui 3 dias, tá ligado? Seu 3 dias, eu vou me dar conta. Três dias? Três dias? Três dias? Caralho, travadona. Eu não joguei bermudas hoje ainda. Trava no caralho. Joguei só quantos quadros, não só quantos quadros. Joguei no randinho. Joguei. Vou usar combina aqui, vai se foder. Oh, travadão. Joguei. Corre não, já. Morre não, já. Toma. Pris. Pó, afinaliza o roteiro na cabeça para pegar dano. Não consegui, mas acertei o roteiro na cabeça. Cabe a cabeça? Vou conseguir acertei o roteiro na cabeça. Ele é um roteiro para pegar dano. Eu acho que vou deixar uma live sem delay nenhum Dá 5 segundos de delay Dá com delay 5 segundos só Nossa Ele tá um tiro também Não, não, eu tô tirando o caralho, tô com vida Não, 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 não Ave Maria Me ensina a jogar assim até agora Eu tô te aprendendo, mano, tá cagada, cagada Vai Me ensina a jogar assim até agora Ah, vocês podem ir no barril Eu acho que iria Ah, vocês podem ir no barril Eu acho que iria Ah, vocês podem ir no barril Eu não digo nenhum deles Tenho um condensinho O tipo Eu não nasci pra isso Teres faculdades Eu não nasci pra isso Eu não nasci pra isso Eu não nasci pra isso Porque eu acho Coloca alguém a pergirma na minha conta Não, pra eu girar na minha pergirma Não, pra eu girar na minha pergirma Então Aqui eu não vou botar Só passar a ideia depois Só passar a ideia depois A ideia depois Vou correr na minha pergirma Caia, eu tô olhando pro YouTube Acabando, tem um cara que esperando E aí Tô olhando pro YouTube Acabando, tem um cara que esperando E aí, Teleton? Passa o Zap igual a Zosler. E aí, Teleton? Passa o Zap igual a Zosler. E aí, Teleton? Passa o Zap igual a Zosler. E aí, Teleton? Passa o Zap igual a Zosler. E aí, é o fascista B. Teleton? Passa o Zap igual a Zosler. E aí, Teleton? Passa 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 igual a Zosler. Ah, mentira do caralho Nossa, veado, que mentira Nossa, que mentira, morri de besteira, rapaz Morri de besteira Vou tentar dar 1.100, direto 1.150 Calma aí, já vou passar Já, ó Ah, só vi um pedaço de itens Já tem o permanente Já tem isso aqui, eu nem sei Eu tenho? Eu nem sabia o que eu tinha Vou botar esse aqui, esse aqui é top Nossa, cara, que bonitinha Porque eu não to usando Eu vou passar, vou passar código aqui dentro Duas, hein Bora escutar contra o squad Ah Vou passar código aqui dentro Eu não envio o rádio Eu não gosto de salvar Não sei De futebol De futebol Eu não nasci pra esse Você vai entrar aí, ou? Entrei, entrei Entrei, entrei, ó Falei, ó Código de equipe é 879692 879692 Dois Eu gostei É só vai ser o arrombado Perai E... peraí, só vou mexer no meu blog aqui no Instagram Só vou começar já Aron Salvei Aron Caramba, não vai entrar um Ninguém falou que tá bem, vamos ver quanto squad aqui Próximo ele entra Próximo ele entra Ah, cê fala... cê cê não cria sala ou trim? Cê criaram um jockey agora não mais Ah, agora ele já foi... ... 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 O que é o final de semana? Lá no Google Como eu estou lá no Google? Aqui na minha live Seu canal Como eu estou lá no Google? Tem cara aqui na frente Fudeu Aqui na minha live Seu canal Como eu estou lá no Google? Aí eu voltei Tem cara aqui Aqui na minha live Fica para os caras ali Ai tem nada Subiu por aqui mesmo Tá bom tem cara aqui Caralho Caralho É esse corpo daqui Eu achava que era um corpo Não era É isso aí mesmo Se ele pular Nossa Morre de besteira Mas eu encontro esquadro Estou mostrando Quatro Estou mostrando Mas eu encontro esquadro Estou mostrando Jogar um Dua Aleatório Jogar um Dua Aleatório Jogar um Dua-Vindos Eu vou jogar Eu vou jogar em Pern notes Eu vou jogar agora There we go Eu vou acabar com isso Não, eu vou passar, eu vou passar o código Eu não vou passar Ah não, não é que eu tinha um amigo que quitou, mano. Meu amigo quitou, rapaziada, ele é falso. Não, eu não deixo o modo tablet não, mano. Não tem como ver agora. Mas eu não vou deixar o modo normal. O que é aquilo ali? Uma planta carnívora. Olha lá a boda, olha lá a boda. Que porra é essa? Ah, pode ficar fazendo o coraçãozinho. Cresce. Cresce. Vai rápido. Mano, vou morrer aqui, velho. Mas tipo, tem como pro Best Fix mudar sua resolução. Covert set. Eca 1 até o gay. Mano, até agora eu não vi que porra esse que ele dropa, velho. Acho que é assim que estou com a retenção. Só que com os outros. Vem x1, criaçado. Vem x1, criaçado. Se ganhar um round pelo menos com o que eu estou com a série. Vem x2, velho. Vem x2. Vem x2. Vem x2. Vem x2. Vem x2. Agora eu não sei se eu nunca fui jogar de 12, velho Vou jogar de espada essa, foda-se Lógico Quando o cara é muito bom faz muitos kills Eu faço um vídeo até do outro Agora quando o cara é falido assim Eu não sei fazer muitos kills assim Aí você demora um mês pra postar um vídeo, tá ligado? Agora eu faço, tipo, eu faço uma cinta aqui por dia Tipo, que foda mesmo pra gente highlight Aí eu pego 30 kills Cada kill conta em 2 segundos Fica 1 minuto 7, ó E sem contasso que eu jogo fora, tá ligado? Tipo, que eu vejo assim Tipo, ah, o vídeo pega uns 2 minutos Aí eu tenho que selecionar 30 kills e jogar fora 30 kills, tá ligado? E é tudo que eu foda, que eu só clico com foda Ai... Tem... Tem... Tá ligado aqui? Tem... 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 eu nem uso o s4 é o que você edita, senão eu postava sempre também não, eu nem gosto de editar eu faço o jogo maior básico eu estava pelo celular até esses dias agora eu comecei a editar pelo pc grava fácil, grava é fácil não sei porque você não gosta de jogar não é permanente não, eu não jogo muito não eu jogo bem difícil de jogar eu jogo mais tipo, o cara fala tem uma sala aqui, entra aí, eu falo, aí entra eu não estou jogando, igual hoje, eu nem ia jogar aí o moleque me acordou cedo, ele me ligou eu criou umas três salas aqui vamos jogar eu falo, aí eu joguei de bom eu jogo o ranked, pode dar o que é o outro dia se tornou o he человек o que é o que é o misto? o que é ele? o que é o jogo tem que ser? então äh o o o o o o o o a uh o 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 Oh caralho Oh caralho Oh caralho Caralho Cheio da hecho Calma aí, deixa eu me chamar esse bagulho Minha base tá muito baixa Aí, deixa eu ver agora se ficou melhor, eu acho Abaixei só um pouco só, mas ficou um pouco melhor Cadê... Tá melhor agora? Deixa eu abaixar mais um pouco Se não abaixa um pouco mais o som do jogo Não cara, tem nele de 5 segundos só Dei de 1 minuto não, cê é louco Dei 5, 10 segundos por aí Oxe, eu mato um cara aonde que eu nem vi, não tô precisando atenção no jogo Só jogando, pose Paralíso Não, tô lagando muito Lá lá, eu já saí, erradão Segurar o dedo É 2 Ah, lá pra palatão, lá pra palatão, lá pra palatão, Meryl Ué? Já tá dentro da casa Meu Deus, essa jogadinha Espaço 12 Nossa, tô muito travado, nunca mais joguei de Espaço 12 Estou desalpecí, calma aí Estou desalpecí, não tá lagando, tá lagando pra porra Tá bugando muito Não, eu vou puxar outro duo aleatório Só, pô, o cara, o outro lá que tô Só quero jogar um duo aleatório Puxa, ok Barbar from my way Barbar from my way Barbar from my way Ah, o... Você sempre fala, você fala, fala, tipo Tem que falar quando tá acabando a partida, porque você vê que porque eu morri você já manda mensagem, senão eu esqueço Porque eu acho que já saiu da live alguma coisa Abraço Calma aí Seja, seja aleatório aqui Ah, mano Puxa, o cara, mano Meu Deus, gente, olha isso A roupa do cara Eu vou só desumido Oi? Eu vou só desumido Por que eu sou desumido? Eu só tô brincando Vou só? Sou eu não, mano, cê é louco Não, deixa eu falar aqui que eu vou tá louco Eu vou só tô brincando Como é que eu sou desumido? Oi? Uau, eu sou desumido Um amigo me deu de presente Você não coloco diamante, não? Eu não coloco diamante, não, mano Seu amigo coloca muito dinheiro? Ouro Não Não Ele colocou uma vez pra colocar Coloca pra mim Beleza Tá bom, mas eu vou indicar aí dois Eu vou indicar Eu não conheço esse mapa aqui não, não sei onde que cai não Vou cair lá, ó Se você achar o XM8 É... Se você achar... XM8 ou não Pode ser? Pode ser, pode ser Eu gosto de tudo não Eu gosto de tudo não Me adoro Eu gosto de tudo não Eu gosto de tudo não Eu vou quitar aqui. Beleza, beleza. Se você não quitar, você vai te dar um presente. Tá bom! Já quitei. Eu vou dar um presente. Eu vou dar um presente. Eu vou dar um presente. Caralho, eu tô dando moleque, velho Moleque e touro também, oxi Caralho Ai, caralho Oxi, moleque e touro, fi Tem que zoar mesmo Coitado, mano Morri Ah, o cara já tacou o gel, caralho Se foder Claro que eu tô saindo Falei a bocheira da minha cara Responde o que eu te perguntei no chat Cadê? Não, não falei nada de quase 4 não Ah, vai se foder Caralho, essa arma Sobe um capo Puta que eu tô lagando muito o meu lado Calma aí Ah, vou passar código aqui pra quem queria entrar Vai, entra aí Vou colocar squad Código de equipe é 913852 913852 913852 E... Ficó O que vai fazer? O que eu��? O que é? Que... E aí Wei 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 Eu vou botar o microfone aqui rapidão Eu vou botar o microfone aqui Ae voltei voltei Calma ai, só arrumar o bugure aqui Nossa que bacia Tô na sede pra pegar esse cara aqui. A gente tá do garoto, vai que eu me vejo. Bate. Nem vi. Ah não, que os cara ali, sobraram o meu kill. Esse cara tá f***. Sobra na garota, sobra na garota. Cuidado alfa, subiu o garota. Não tem como. Boa alfa. Os cara roubaram o meu kill ainda. Se achar outro alfa, isso me avisa. Acho que tem outro. Car. Do meu nego falam. Do meu nego falam. Do meu nego falam. No vou dar mais. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?